Bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Sônia, Fátima. A palavra do Senhor para nós hoje é Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mão nenhum porque Tu estás comigo. O Teu cajado e o Teu bordão me consolas. Prepara-me uma mesa perante meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Fiquem com... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.